Quando eu me pergunto, eu não descanso enquanto não me dá Aquela criatura sai na noite a procura Eu batidando meu coração na pista escura Se pego, me pego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu sonho foi? Será que o meu sonho é bom? Será que o tom? Será que ele se conflui? Minha parte de trás de várias que eu não sinto onde é uma cruz Será que ela é comum? Será que ela é comum? Quando eu me pergunto, eu não descanso enquanto não me dá Aquela criatura sai na noite a procura Eu batidando meu coração na pista escura Se pego, me pego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu sonho foi? Será que o meu sonho é bom? Será que ela é comum? Será que ele se conflui? Se as patas extraordinárias que eu não sinto onde é uma cruz? Será que ela é comum? Será que ela é comum? E se ela é ruim, será que o seu sonho foi? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar O amor me derrubou e eu não descanso enquanto não pegar Aquela criatura saiu na noite à procura O batidão do meu coração na pista escura Se perdo, me perdo e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu som me flui? Será que o meu som me flui? Será que ele se compõe? E as capas extraordinárias que eu não sei, eu sou de ela foi Será que eu devolou? Será que eu devolou? E se eu evoluir, será que isso me foi? Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar Essa criatura, tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar Tenho que pegar, tem que pegar, tem que pegar Essa criatura, tem que pegar, tem que pegar Essa criatura, tem que pegar, tem que pegar Obrigado